Boa tarde Santa Catarina, 1º de agosto, sexta-feira, Jango Aperto SC já está no ar. Dá uma olhada nos distoques do programa e o que a gente preparou para hoje. Willy ganha preferência para ser titular no Havaí. Eu tenho que optar por aquele que vem tendo uma produção melhor. Jack treina sob olhares atentos do presidente. Às vezes é benéfico porque você trabalha mais, você corrige mais. Ele é um dos mais experientes do Tigre e vive a expectativa de jogar pela primeira vez 90 minutos. Estou pronto para ajudar há muito tempo atrás. Chapecoense apresenta mais dois reforços. Douglas está voltando para casa, foi revelado na Chapecoense e agora pertence ao Grêmio. Figueira confirma a cartola e ele dá o tom sobre contratações. Não é um momento que a gente não tem, não rasga dinheiro, pelo contrário, a gente tem que apertar o cinto de tudo quanto é forma, até para honrar os compromissos aí. Tem também a vitória do Floripa Futsal em noite inspirada do goleirão Carlos. E tem muito mais do Jogo Aberto SC de hoje comigo aqui no estúdio, o polivalente, narrador band FM, comentarista band SC, Cláudio Jony Miranda. Lembrando sempre, nas redes sociais você pode interagir conosco. A nossa fanpage no Facebook é Barra Jogo Aberto. Nós também estamos no Twitter e no Instagram. Siga-nos em arroba Jogo Aberto SC. Uma rápida parada, a gente já volta com o Futebol Catarinense. Mais uma vez, muito boa tarde Santa Catarina, muito obrigado pela sua audiência. Começa agora então, Jogo Aberto SC, comigo para fazer o programa hoje. Ele, Cláudio Jony Miranda, voltando de Joinville, é encantado que fez o Valde Dança. Maravilhoso, maravilhoso. Parabéns Joinville, parabéns Norte Catarinense, até porque eu visitei apenas os palcos abertos. Mesmo assim, fiquei admirado com a organização, com a grande festa e principalmente com a cultura de Joinville. Muito bacana mesmo, é um baita festival, o maior do mundo considerado hoje, né? Não tenha dúvida. Deixa eu mandar abraços aqui, ó, novos parceiros do Jogo Aberto SC, o Sr. Orlando da Ricol Construtora. Muito obrigado, Sr. Orlando. O Kleber do Hino Sushi, que está ali no centro de Floripa. E o seu Lico e a Tuani, do Hot Dog do Peru, que agora tem loja no Shopping Ideal, o melhor cachorro quente de Floripa. E também o Jason, da agência G3, especializado em sites e anúncios no Google. Está falado e mandado o recado, Sr. Orlando. Seja bem-vindo, moçada, um grande abraço. Muito bem, agora nós vamos começar falando da Liga Futsal, Cláudio Jony. Ontem, te recebia São Carlos, o anjo de São Carlos. Dá uma olhada como é que foi o Floripa contra o São Paulo. O jogo começou truncado, o que começou assustando foi o São Paulo. A resposta de Floripa veio rápido e com o Binho, mas Luiz Negão tirou em cima da Liga. Aí começou o domínio de Florianópolis, que pressionou. E o gol veio. Depois de bela jogada de Everson, Binho presenteou o Antônio, que voltou para dentro. 1 a 0. O time de Floripa aproveitou a expulsão de Fabinho e Everson marcou o segundo. Se o São Paulo tentava reagir, tinha uma muralha chamada Carlos impedindo. De tudo que era jeito. Com a garantia das defesas de Carlos, Florianópolis foi para cima e fez o terceiro contorno. O São Paulo ainda descontou no finalzinho com o Léo Poufim, mas o jogo já estava definido. Fim de partida, Florianópolis 3, São Paulo 1. Eu acho que é importante a seriedade que o grupo está tendo, o comprometimento, que eu sempre coloquei para eles. Às vezes não é nem a qualidade ou o talento do atleta. Mas quando a equipe está comprometida no trabalho e todo mundo junto, querendo mesmo o objetivo, fica muito mais fácil para o treinador. Eu acho que a equipe está nesse caminho. E a gente sabe que com os pés no chão a gente pode alcançar muitas coisas boas. Jogamos sábado pela Liga Nacional, jogamos segunda-feira pela Liga Nacional e viajamos para jogar hoje na quinta-feira. O professor está tentando colocar em quadra aquilo que a gente tem de melhor, mas a parte do cansaço está pesando bastante. Floripa Futsal formado por jogadores, em sua maioria aqui da cidade, que é muito bacana, o sotaque mané. Roseno Lima, finalmente reaberto e uma belíssima quadra para a prática do esporte. Até porque Floripa estava jogando no sul do estado, o que prejudicava a atuação da equipe. Bela vitória, grande atuação do goleiro Carlos, esperamos que o plenoide continue nessa batida. Se o São Paulo tem uma série de jogos, problema do tricolor paulista. Só para lembrar que a equipe do Floripa Futsal agora está ocupando a quarta posição na Liga Nacional de Futsal. Está indo alguns lances do jogo, Floripa Futsal venceu o São Paulo, bom para nós, bom para o Antônio, que marcou gols decisivos, esse um deles, o Antônio, que é ali do bairro do Estreito. Rapaziada daqui de Floripa, bacana, fazendo bonito na Liga Nacional. Vamos agora falar da segundona do campeonato catarinense, que terá nesse fim de semana um goleiro de 17 anos fazendo a estreia nos profissionais. O goleiro Paulo Sérgio expulso na vitória do Camboriú sobre o Atlético em Tubarão será o principal desfalque do Cambura para o jogo deste domingo contra a Caça Dorense no Robertão. Com isso, o jovem Luiz Fernando, de apenas 17 anos, terá a missão de fechar o gol. A Caça Dorense será comandada mais uma vez para o Jadson de Oliveira, que é preparador físico. Para esse jogo em Camporiú ele não terá o atacante João Leandro entregue ao DM. O lateral Pablo é dúvida e o zagueiro Vitor retorna ao time. O Guarani apresentou o meia Egon, de 26 anos, que estava no futebol da Grécia. Natural de Palhoça, Egon foi revelado pelo Havaí, onde foi campeão catarinense em 2010. O Vulgri enfrenta neste domingo Concórdia no estádio Domingos Machado de Lima, sem Michel, que foi expulso diante do Inter de Lages. O volante balduino ao desfalque do Galo do Oeste, ele foi expulso no último jogo. A outra ausência do técnico Agenor Piscinini é o atacante Robinho, que entrou no último compromisso da equipe e também foi expulso. O atacante brasão é o principal desfalque do Colorado da Serra para o jogo contra o Atlético de Tubarão em Lages. Ele foi expulso diante do Guarani em Palhoça. Leandro Branco, Marcelo Kilder, Christian e Anderson Baiano são as opções do técnico Nazareno Silva. No Atlético de Tubarão, o atacante Rogério Abreu ressentiu o contrato com o clube para atuar no Uberlândia de Minas Gerais. No lugar dele chegou o William do Brusque, que vai atuar ao lado de Jean Coral no ataque do Peixe. O Blumenau espera contar com o apoio do torcedor diante do Canoinhas amanhã às 4 horas no estádio do SESI. Ingressos para as cadeiras laterais custam R$ 20,00 e para as cadeiras centrais R$ 30,00. O adversário do beck ainda não sabe se poderá contar com a almeia Thiago Almeida, que sofreu uma lesão no joelho. Marcelo Andrade segue se recuperando de uma lesão no DM. Os zagueiros Fernando Salvani e Jajá, o lateral João Rodrigo e o volante Fabrício entregues ao departamento médico estão fora do time do Ercílio Luz para o duelo frente ao Porto em Tubarão. Muito bem, vamos dar uma passadinha nos jogos que nós teremos da segunda divisão nesse fim de semana? Olha lá, teremos amanhã às 4 da tarde, Blumenau e Canoinhas. Ingressos caros, depois eu quero a opinião do Claudio Nir. No domingo, 3 da tarde, Cambori e Caçadorense. Aí também no domingo, só que às 3 e meia, Concórdia e Guarani. Inter de Lades e Atlântico e Tubarão. E no domingo, só que às 16 horas, Ercílio Luz e Porto. Claudio Nir vai a Tubarão esse fim de semana, senhor Rodrigo? Não, não, estarei aqui no SKP, com o Figueirense Esportes. Pois bem, dito isso, Claudio Nir, você não achou um pouquinho caro o preço do ingresso, hein? Realmente está salgado, mas seguindo a tendência do futebol catarinense. Por exemplo, Chapecó, Chapecoense e Flamengo jogam com ingressos muito caros. Rodada interessantíssima. A Série B do Catarinense está muito afunilada, está difícil. Os jogos estão sendo bons jogos, pode ter certeza. Inter e Atlético e Tubarão é um jogo muito interessante. O Atlético acabou perdendo em casa para o Camboriú por um tempo a zero. O Camboriú volta a jogar em casa. Tem uma belíssima equipe. E aquilo que nós falávamos com relação à Série B vem se confirmando. Campeonato disputado, difícil, complicado. E das quatro equipes que nós achamos que poderiam chegar, quem está realmente mal é o Guarani, tem apenas uma vitória com três pontos. Quem está bem e surpreendendo, eu concordo que não estava entre as quatro. No mais, o Blumenau está confirmando, o Atlético e o Tubarão também. E a expectativa é que o Inter de Laje realmente possa fazer uma grande campanha. Campeonato interessante e a liderança a cada rodada pode ter uma alternância. Você deve acompanhar a Série B. O que me chama a atenção de forma negativa é o número de expulsões. Como é que o Brazão faz aquilo? Os caras do Inter têm ainda coragem de reclamar da vitragem? Não tem como reclamar. O Brazão realmente mereceu a expulsão. Meio de 40 minutos, vamos agora, Sr. Claudio Nirmilanda, fazer a escolha do gol mais bonito do mês de julho. Eu te pergunto daí o seguinte, tu és o cara que prefere o caminho longo ou vais direto ao ponto? Eu gosto do atalho. Gosto do atalho? Então, essa é a temática para a escolha do gol mais bonito do mês de julho, o gol mais bonito do ano, mais um finalista será eleito agora. Olha só. Tem uns que escolhem o caminho mais longo. Tem outros que vão direto ao ponto. Na disputa dos gols mais bonitos de julho, eles foram assim. Primeiro, o Kappa, que recebeu lá de trás do Wanderson, foi levando e não quis saber de tocar para ninguém, não. Foi direto para o gol e fez essa pintura para o Guarani. A inversão pela Cabo Friense. Quando está voltando o Guarani, contra a golfe é rápido. Olha o salseiro armado, penetrou, vai fazer, bateu, faturou. Gol do Guarani! Numa arrancada sensacional do Kappa! E no outro golaço selecionado, o Lyon também não quis nem saber de dominar essa bola mal afastada pelo Camuriu. Mandou um canhão de primeira para fazer esse golaço para o Ciro Ruiz. E aí, qual é o gol mais bonito de julho? Muito bem. Seguindo a ordem tradicional, o Claudio Nir Miranda dará o primeiro voto. Gol de Lyon ou o gol do Kappa, que deve ter colocado a capa do Superman? Dois belíssimos gols. Tanto o Lyon como o do Kappa, fica um do Kappa. E o Guarani tem que melhorar na Série B do Catarinense. A capa do Superman, eu falei? Não, eu deixei. Eu fiz de conta que não ouviu. Pois é, eu senti. Então votar-se no gol do... Do Kappa. Do Kappa. Também voto no gol do Kappa, apesar do belíssimo gol do Lyon. Vai lá ver, vai lá ver. Vai tentando que uma hora empoque a minha irmã. Então o Kappa, gol mais bonito do mês de julho, vai se juntar aos finalistas lá em dezembro. E esse gol, só lembrando, foi pela Série B do Campeonato Brasileiro, na estreia do Guarani, na Série D, jogando em Cabo Frio contra a Cabo Fires. E o narrador faturou. É. Faturou. Golaço, meu amigo. Golaço mesmo, então tá aí. Ó, ó lá. Numa arrancada sensacional do Kappa. O Matheus Boaventura teve coragem, porque o fone da banda dizia o seguinte, um gol a lá maradona. Nós vamos lá tanto, né? Mas foi um belíssimo gol. Quase, quase, quase bem distinto. Foi mesmo, a rápida parada no jogo aberto é ser depois. Por aqui, Claudio Anílio, o assunto continua sendo o futebol de Santa Catarina. Dentro de mais alguns instantes, assista ao mais completo noticiário do futebol de Santa Catarina. Joinville viaja a Bragança Paulista com a missão de recuperar os pontos que perdeu aqui na arena. Independente da situação que vive o Bragantino, se é dentro ou fora de casa, é um jogo pra gente vencer. O técnico do Alvaí encaminha o time com algumas mudanças. Eu tenho que optar por aquele que vem ter uma produção melhor. Já estavam treinando, mas agora tiveram a apresentação oficial. O da direita é o zagueiro Douglas Groli. O outro é o atacante Maílson. Ele chegou há algum tempo, mas ainda não teve chance como titular. Tô pronto pra ajudar há muito tempo atrás, né? O Figueirense tem um novo superintendente de esportes que está prometendo arrumar a casa. O Agel solicitou que o Ciro voltasse pra ser observado, pra ser analisado. Todos os times do nosso estado, da nossa terra, da nossa gente, num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Muito bem, voltamos com o Jogo Aberto SC e agora vamos destacar a Série B do Campeonato Brasileiro. Temos o catarinense em campo hoje e o outro representante amanhã. O Havaí recebe o Luverdense, nove da noite, na ressacada, compromisso do torcedor havaiano. E o Bragantino encara o Joinville. O jogo será lá em Dragança, Paulista. Quem vai ganhar uma nova chance no Havaí é o atacante Willi, que estará entre os titulares nessa noite. O time vem de três vitórias seguidas na Série B. Entrou no G4 após bater o rival. O Joinville fora de casa. O torcedor ficou mais empolgado. Mas Geninho pede calma e exige pés no chão nesse momento. Você não pode entrar no oba-oba do torcedor. Você tem que continuar com o teu pé no chão, você tem que saber como é que foi, que você conseguiu os resultados. Foram resultados que nós conseguimos com muita luta, com muita determinação, né? Acho que é empolgação muito bom que ela passe pelo torcedor. Vai ser importante que ele venha, que ele nos ajude, que ele lote aqui a ressacada e nos ajude. Porque vai dar mais ânimo, mais moral à equipe. Mas ele tem que vir também com a consciência que vai ser um jogo difícil. O técnico do Alvaim caminha o time com algumas mudanças. Na zaga, Pablo Suspenso está fora. Entra Bruno Maia. No meio, Diego Felipe sai para o ingresso de Eduardo Neto. O Diego foi muito mal no jogo contra o Joinville. O Eduardo muito bem. Se eu tiver a volta do Marquinhos, eu tenho que optar por um. Eu tenho que optar por aquele que vem tendo uma produção melhor. Se eu tenho a volta do Marquinhos, eu vou ter um jogador mais agudo. Eu preciso priorizar um pouco a marcação. Marquinhos recuperado de lesão muscular tem vaga garantida no time. Na frente, a novidade deve ser mesmo o garoto Willens. Assim, o time para o jogo de logo mais tem Wagner, Bocão, Antônio Carlos, Bruno Maia e Thiago Carleto. Eduardo Costa, Kleber Santana, Eduardo Neto e Marquinhos, Anderson Lopes e Willen. Dá uma passadinha no Facebook antes da opinião do Claudio Ani e Miranda, rapaziada, falando sobre o Willen no time titular. Paulo Vitor, está certo. Jogou bem e merece a oportunidade do Geninho. Até porque o ataque está indo mal. Tem que colocar o Willen e o Roberto para dar velocidade. Ir para cima, dá-lo verdense. O Victor Obtencourt, Geninho. Esse cara merece o respeito de todos com seu modo de comandar. O Everton Schmidt, escolha certa, falando sobre o Willen. Penso que deveria deixar Diego Felipe, provavelmente ele vai segurar a pressão inicial. No segundo tempo, vai colocá-lo. E o Fernando Cardoso, que trabalho espetacular que o Geninho faz no Havaí. O time está jogando muita bola. E na opinião do Neri Filho, mas ainda faltam algumas peças para completar o elenco do Havaí. Vamos por parte, senhor Claudio Ani e Miranda, a entrada no Willen, no time principal. Te agrada. Até porque o único atacante que hoje é titular garantido é o Anderson Lopes. E ainda bem que ele está voltando ao time. Se falou em contratura, estaria fora, mas não está confirmado, vai jogar ao lado do Willen. Vamos ver que movimentação o Willen vai dar nesse ataque do Havaí, que realmente está precisando. Roberto entrou bem contra o Joinville, mas quando começa o jogo, acaba não confirmando aquilo que se espera. Enquanto Paulo Sérgio teria tido a sua última chance. E se realmente foi a última chance, não volta mais, porque jogou muito mal contra a equipe do Joinville. Geninho, tem classes? Geninho vem fazendo um bom trabalho. O Havaí está acertando. Para mim foi surpreso o Diego Felipe ter ido para o banco, viu? Achei que ficaria no time. Até porque é um jogador que dá velocidade e aparece muito bem na equipe. No entanto, ele acabou optando por Eduardo Neto. E nessa escalação, logicamente, você não vê aí a presença do Pablo. Ele está suspenso, pelo terceiro cartão amarelo. Então, que Bruno Maia, de a mesma consistência à zaga, que nos últimos jogos tem ido muito bem. Era um grande problema. Mas aí quem tem sido a figura central na proteção dessa zaga, mais uma vez, Eduardo Costa. Está jogando um belíssimo futebol e ao lado de Wagner foi o principal jogador do Havaí contra o Joinville. Só que Wagner, com três voltas na frente, fez uma belíssima partida do goleiro do Havaí. Eu considero um desfalque importante o Pablo, porque ele vinha em crescimento, né? Também muito bem o Pablo. O jogador foi criticado demais pela torcida azul, amatizando a resposta no gramado. Está indo muito bem. Tomara que o Bruno Maia consiga ter qualidade também nessa sequência do Havaí. Ah, e a equipe do Luverde, pelo Metropolitano. Jogador que já tem três gols, mas o Misael, que é o cartilheiro do time, que está com cinco gols. Essa dupla aí é 80% dos gols do Luverde. É, exatamente. Então tem que tomar muito cuidado. É importante a zaga ficar muito atenta, principalmente Eduardo Costa, que faz a proteção a essa zaga. Ah, mas o Luverde, ninguém conhece. Pois é, não conhecia na Série C, chegou a Série B. Teve a maior parte do tempo desse, desta mesma Série B, entre os quatro primeiros colocados. Está um ponto do Havaí. Então é bom tomar cuidado com o Luverde. Gosto muito do futebol do Reinaldo. É um cara que se preservou durante toda a carreira. Tem muita lenha para queimar ainda, pelo que a gente está vendo. E além disso, de ele ter marcado três gols, 17 assistências. Quatro delas para gol. Outro detalhe com relação ao Reinaldo é o seguinte. Você pode observar o jogador. Para ele, tanto faz. Ele estava atuando na Série A, disputou o Campeonato Catarinense. Hoje disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, mas com a mesma intensidade. A mesma avançada. Profissionalismo. Isso, não é aquele jogador, pô, agora estou jogando na Luverde. Claro que só teve detalhes, né? É um jogador, realmente, com uma cabeça sensacional, muita personalidade. E o torcedor que for a ressacada hoje vai ver o jogador sempre muito atento, brigando pela posse de bola e brigando pela sua equipe. E aquela qualidade, não só no fazer o gol, mas também na assistência. Mas que não dê certo para o Reinaldo, dê certo para o Havaí. Não, logicamente, nesse jogo, que o Reinaldo consiga demonstrar tudo aquilo que estamos falando aqui. Claro. Porque é uma realidade. Mas que o Havaí sai vencedor. Bem falado, senhor Claudio Anir Miranda. Vamos agora falar do Joinville, porque sabe quem é que anda assistindo o treino por lá? Tomara que não tenha falado nada, mas vamos ver. Nereu Martinelli está acompanhando os treinos do Jeque. Olha só. Um lance que incomodou. A cabeçada de Kleber Santana, que resultou no gol, serviu de lição. Depois de perder a invencibilidade em casa, o Joinville teve uma semana inteira de preparação. Além do olhar atento do técnico, o presidente também apareceu e acompanhou de perto. Treinos em dois períodos. Repetições de fundamentos. Tudo para apresentar uma postura diferente nessa rodada. Jogar um jogo por semana, às vezes, é benéfico, porque você trabalha mais, você corrige mais, você tem tempo de preparar a equipe. E quando o resultado é positivo, quando é negativo, vem o lado da tristeza, do abatimento, de não ter conseguido o resultado positivo em casa. Mas tem que erguer a cabeça. A gente tem que erguer a cabeça e saber que no sábado já tem outra batalha, já tem outra pedreira e a gente tem que buscar a vitória, a gente tem que se reabilitar na competição buscando pontos fora. Um jogo que vale muito, tanto para o Joinville, quanto para o adversário, em má fase. O Bragantino é o penúltimo colocado, posição que pode ser explicada pela campanha em casa. Em sete jogos, foram três empates e apenas uma vitória. O time tomou mais gols do que fez. Uma boa oportunidade para o Joinville, que como visitante, tem uma campanha regular. Mas claro que o Jack prega o respeito ao time paulista. Você ficar três jogos sem pontuar, sem vencer um time que está brigando para subir, é complicado. Então, independente da situação que vive o Bragantino, se é dentro ou fora de casa, é um jogo para a gente vencer. E vai ser difícil, vamos respeitar bastante, mas tenho certeza que vamos fazer de tudo para conseguir o objetivo. Para esse confronto, Emerson Maria terá que fazer alguns ajustes. O volante Naldo e o lateral Bruno Costa continuam no departamento médico. Outro desfalque é Edson Ratinho, que cumpre suspensão e deve dar lugar a Murilo na lateral direita. Muito bem, Claudio Onir Miranda, o que tudo indica no que disse o Banir, o presidente Nereu Martinelli foi apenas para dar uma olhada, acompanhar o trabalho. O que eu acho interessante, pelo belo trabalho fazendo o presidente, sua comissão técnica, a diretoria do Joinville faz o trabalho realmente muito bom. E aí, dentro do gramado, isso continua, com os jogadores que estão à disposição do técnico Emerson Maria. Emerson faz o trabalho espetacular no Joinville. Tenho certeza absoluta que vai brigar até o final e provavelmente vai conseguir esse acesso ao Série A do Campeonato Brasileiro. O presidente não está com semblante de quem está gostando muito, mas não pode estar gostando mesmo. Os últimos, a derrota para o ABC e essa derrota aí que pesou demais para o Joinville. Pelo futebol apresentado, pela possibilidade de ter a vitória e os três pontos dentro de casa. Mas mesmo assim, confio demais no Joinville como representante catarinense. Essa é a rodada para Santa Catarina fazer seis pontos na Série B. Havaí contra o Luverdense e o Joinville contra o Bragantino, jogando lá na terra da linguiça. Muito bem, Nova Essência, Sr. Cláudio Lirvina. Aliás, gostas de linguiça? Relembrando os tempos de AM, eu sei que o grande fã da linguiça, principalmente Bragança Paulista, é isso. Mas lá eles têm um sanduichezinho de linguiça lá que é bom. Muito bom, excelente. Mas é quando tu pede sanduiche, pede a linguiça inteira, Fatiada? Rapaz, toca o programa. Quando não tem resposta, vai tocar o programa. Pois bem. Aliás, não vai passar na fanpage Facebook, atender a rapaziada de Joinville e o que o pessoal está falando. Fernando Cardoso, excelente trabalho do Jack. E o resultado está sendo visto dentro de campo. Claudio Lirvina, apesar das duas derrotas, não há o que se preocupar, pelo menos por enquanto, né? Não são derrotas absolutamente normais. Aqui, ó, venceu o Ceará fora de casa, saiu para jogar com a BC, vencia por um tento a zero, tomou a virada. Aí o que aconteceu? Veio jogar em casa. O Wagner foi o principal jogador daquela partida. Quem é o Wagner? Goleiro do time adversário, que é o time do Havaí. Então, por isso mesmo, você vê e tem a condição de verificar o seguinte. O Joinville faz uma belíssima campanha e, acredito, volta vitorioso contra o Wagner. Meio dia e 55 minutos, vamos agora falar de Série A do Brasileirão. Vamos dar uma olhada nos jogos dos catarinenses. Amanhã, lá no Estádio Morumbi, na estreia de Cacata em São Paulo e Criciúma. Jogo perfeito para fazer aquele famoso crime. Chapecoense e Flamengo. Crime, no caso, Criciúma vencer. Chapecoense e Flamengo jogam na Arena Condá e o Figueirense recebe o esporte no Estádio Orlando Scarpelli. Figueirense, que tem agora um novo Cartola na vaga deixada pelo Passana. Ele já dá até um tom de como vai ser o gasto do dinheiro ao vinho negro. Olha só. Ontem, o presidente Wilfredo Brilhengue oficializou o Kleber Giglio como o novo superintendente de esporte do time. E a partir de hoje, o Kleber vai responder pela superintendência de esportes do Figueirense, que esse é o título. E os dois falaram muito sobre muita coisa. Então, a gente vai resumir. Wilfredo foi quem decidiu que Kleber Giglio seria o superintendente. Não teve outro nome. Não teve outro nome. Não chegamos nem a cogitar. Kleber garantiu que não é mais agente de futebol nem empresário. Ele ainda aparece com o cargo no site por um erro da FIFA. No março de 2012, no comecinho de março, eu pedi abaixo da minha credencial, da minha licença da FIFA. Foi efetivado isso naquele momento. E novamente vão retirar. O porquê que apareceu, não sei te dizer. Wilfredo rebateu as acusações de Rodrigo Passoni, que disse na carta de demissão que o presidente não respeitava os conselheiros do clube. Agora é uma pessoa realmente que ele ficou virtual no Figueirense. Ele ficou virtual. Eu desafio ele lá no seu treinamento e se apresentar aos jogadores, comissão técnica, e perguntar se alguém eu conhece. É um desafio que eu faço. Kleber Giglio falou sobre a reintegração de Ciro. O Argel solicitou que o Ciro voltasse para ser observado, para ser analisado. E também falou que podem vir contratações, mas ainda não teve tempo para falar muito com o técnico Argel Fux. A gente não teve muito tempo ainda para conversar com o Argel sobre essas coisas. É um momento que a gente não rasga dinheiro. Pelo contrário, a gente tem que apertar o cinto de tudo quanto é forma, até para honrar os compromissos aí. O presidente e o novo superintendente falaram sobre tudo isso e prometeram que estão fazendo o possível para arrumar a casa. Agora é hora do torcedor vir aqui, para a casa do Figueira, e ver se isso vai dar resultado dentro de campo. Domingo tem jogo e tem promoção de ingresso para o torcedor do Figueira. No jogo contra o esporte, sócio e torcedor vão pagar R$ 1,00 para entrar. O preço para quem não é sócio é de R$ 30,00. E se estão arrumando a casa fora de campo, Argel Fux vai fazendo seu papel dentro dele. Saiu aqui, ó. Não, não, não. Já vamos mencionar os caras, já vamos brincar. No melhor estilo Argel. Ele vai ter a volta de Thiago Heleno, que estava suspenso. Leandro Silva volta para a lateral direita. O ataque deve ter Ricardo Bueno e Jean Carlos. É o Figueira tentando arrumar a casa para voltar a dar alegria para o torcedor. Baixar o ingresso, para chamar o torcedor para o nosso lado e lotar o escarpele. Pois bem, Cláudio, Onir e Miranda, a política da baixa de ingressos do Figueirense, que dure por um tempo para a torcida voltar ao escarpele, incentivar que é fundamental a participação do torcedor alvinegro, desde que seja efetivo também na arquibancada. Quem você chama nesse momento? O torcedor. Fizeram tudo errado, se atrapalharam demais. Mais, principalmente da parada para a Copa do Mundo, e isso foi avisado. Não adianta ter uma parada se não tem trabalho, e trabalho coerente, trabalho consistente. E aí o Figueirense realmente não teve. Tanto é que o senhor Pastana deu no pé, a torcida do Bahia não quer receber o Pastana lá, só que ele não pode pegar a mala de volta. Então que o Kleber possa fazer realmente um grande trabalho, se espera isso. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente com o ex-Figueirense. A meia cancha é o principal problema alvinegro. A vida alvinegra está muito complicada. Jogo dificílimo. Entendo que dos três catarinenses que estarão em campo pela Série A, o jogo mais difícil para ser batido vai ser o jogo do Figueirense. Você pode estar pensando assim, mas o Cristiúma pega o São Paulo, lá em São Paulo. Mas mesmo assim o Sport, como quinto colocado, praticando um bom futebol, vai ser um adversário dificílimo para o Figueirense. Agora é a vez da torcida, que faz seu papel. Sempre fez isso, sempre buscou. Mas o Figueirense é um adversário difícil. E o pior, o Figueirense é lanterna do campeonato, tem os piores números do campeonato brasileiro na história alvinegra. Tudo por trapalhadas de uma diretoria que ainda não se ajeitou no campeonato brasileiro da Série A. Boa sorte também para o técnico Argel Fux, que com o encontro com a torcida do Figueirense, que a gente espera que tenha um bom público, também consiga mostrar o seu trabalho e recuperar o Figueira. Claro, uma situação absolutamente delicada. Vamos agora falar do que o Silma tem em jogo amanhã. é contra o São Paulo no estádio do Morumbi. Famoso jogo para dar aquele tradicional biquinho, hein? Figueira fez isso contra o Corinthians no Itaquerão. Ele chegou há algum tempo, mas ainda não teve chance como titular. Até agora, o volante Martinês jogou 32 minutos com a camisa tricolor, divididos em três jogos. No duelo contra o São Paulo, ele provavelmente vai receber a primeira oportunidade de estar entre os 11. Bom, eu estou pronto para ajudar há muito tempo atrás, né? E cabe a mim respeitar a decisão do treinador. Eu queria estar jogando desde quando eu cheguei, que eu já estava pronto há um bom tempo. Mas, infelizmente, o treinador optou por não me usar e cabe a mim respeitar. Aos 34 anos, o jogador é o segundo mais velho do elenco do Grissuma. E como qualquer jogador experiente, ele dá conselhos aos mais jovens. Tem determinadas situações que você viveu mais momentos do que os mais jovens, né? Então, você tem essa experiência por ter vivido, por ter jogado mais, né? Mas isso também não significa que a gente só vai passar a experiência, não. A gente tem que jogar, tem que correr, tem que lutar, assim como todos os jogadores, né? E apesar de comemorar a chance de estar entre os titulares, Martinês quer deixar o clima de oba-oba para o lado do São Paulo, que tem a estreia de Kaká em casa. Se for festa, vai ser somente para eles, para nós não. A gente vai tentar fazer o nosso melhor. A gente precisa de somar pontos e esquecer tudo isso aí, que vai ter torcida, que o estádio vai estar lotado. A gente tem que focar dentro de campo, esquecer que vai ter Morumbi lotado e tentar fazer o nosso melhor. Bem falado o senhor Martinês, Cláudio Onir Miranda, o Kaká já estreou com a camisa do São Paulo, no Goiás, Serra Dourada, marcou gol e tudo mais, agora vai jogar diante da torcida no Morumbi, é a estreia dele em casa. Isso aí, de alguma forma, o Crisuma pode tirar proveito? É, mas o São Paulo vai muito ligado, pode ter certeza, porque vem de duas derrotas. São Paulo perdeu para a Chapecoense em pleno Morumbi, ninguém esperava também, em casa cheia, vitória de Chapecoense um tento a zero. Foi a Goiás, também perdeu na estreia do Kaká. Depois, com outro, o Bragantino, conseguiu aquela vitória pela Copa do Brasil, que deu uma amenizada. Mas o torcedor vai exigir vitória. Grande problema do Crisuma, o Crisuma está mexendo demais no time. O técnico vai, está mexendo demais na equipe do Crisuma, e isso, ao que parece, não está dando uma consistência. Nesse jogo, pelo menos, são cinco desfalques. Isso, a derrota para a vitória, por 3x1, vai pesar demais nessa campanha do Crisuma. Porque o campeonato é direto, né? Isso, vai ter que buscar fora de casa? Com certeza vai. Conto São Paulo vai ser muito difícil. Se eu disse que o adversário mais difícil é para os três catarinenses, é o esporte, continua mantendo com relação, mesmo jogando em casa do Figueirense. Mas São Paulo também vai ser complicadíssima a vida do Crisuma lá no Morumbi. Muito bem, agora vamos falar da Chapecoense, Claudione e Miranda, porque a Chape apresentou dois reforços. Um já passou por aqui. na própria Chapecoense. É o Grolli. É isso aí. Dá uma olhada no outro, quem é, porque o Claudine já matou a charada ante todo mundo. Olha só. Já estavam treinando, mas agora tiveram a apresentação oficial. O da direita é o zagueiro Douglas Grolli. O outro é o atacante Maílson. Eles estão prontos para atuar pela Chape. Douglas está voltando para casa, foi revelado na Chapecoense e agora pertence ao Grêmio. Está voltando, mas voltando por empréstimo. Maílson também veio por empréstimo, pertence ao Caxias e chamou a atenção da diretoria do Verdão quando atuou num amistoso contra a Chape. Feitas as devidas apresentações, o foco volta para o próximo jogo. Uma competição tão difícil que é o brasileiro e a gente sabe que a gente é muito forte dentro de casa, então a gente convida todo o torcedor a se fazer presente nessa partida para que a gente possa fazer um grande jogo e a gente sabe que contra o torcedor a gente sempre fica mais forte. E a Chape vai mesmo precisar de força porque o Flamengo, louco para deixar a zona de rebaixamento, vai vir com tudo. O Verdão tem dois desfocos certos para o jogo. O volante Ricardo Conceição e Bruno Silva, lesionados. Na frente, Bruno Rangel sentiu e ainda é dúvida para o jogo. Os ingressos para a Chapecoense e Flamengo domingo às 4 horas na Arena Condá já estão à venda e custam de 80 a 150 reais. Salgaldinho. Caríssimo o ingresso mesmo, sendo o Flamengo e o povo de Chapecoa, logicamente, do West Catarinense vive aquele momento que nós já vivenciamos aqui e também já se vivenciou no sul do estado. Qual é? Você tem um momento, primeira vez em Série A do Campeonato Brasileiro, então vale a pena, tal. Mas isso aí o torcedor cobra lá na frente. Quando estiver tudo ruim como está aqui hoje para o Figueiredo, aí faz promoção. Poderia pelo menos equilibrar um pouco mais. Eu acho muito salgado para esses ingressos. Bruno Rangel na busca por marcar gol na Arena Condá, Clare. Tomara que isso aconteça, é bom jogador, sabemos disso. E aí a Chapecoense tem um adversário direto. Vem aí o Flamengo, o Vanderlei Luxemburgo, que não mudou tanto assim. Mas é adversário direto na briga contra o rebaixamento. Então a Chapecoense, dentro de casa, tem que fazer o seu papel, vem derrota para o Santos. Transmissão para todo o Brasil de Chapecoense e Flamengo através da Band Cláudio. O Nirmir Miranda, meu parceiro Jornal da Band FM. Hoje à noite, 8h20 para a Figueiredo Esporte. Bom final de semana. O Jogo Aberto é ser de hoje, fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. Ótimo fim de semana e até segunda. Tchau.